Meus irmãos, a paz do Senhor, por estar assentados, nós queremos apresentar o nosso vice-presidente e também os nossos dirigentes de congregação, depois o presbítero de bom marco, que estará na conducação das apresentações nesta noite. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes conosco nesta noite. Queremos apresentar o nosso muito digno vice-presidente da igreja, pastor Roberto Ronato O'Vaiber. Chega aqui pastor, nosso irmão em Cristo e nosso companheiro e hoje nos dá a honra de estar conosco, representando o nosso presidente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o pastor Roberto entrar ao templo. Eu quero dizer que ele é muito bem-vindo entre nós. Aqui o nosso companheiro, a irmã Irene, não pôde estar com ele, mas ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Obrigado pastor, o senhor é muito bem-vindo entre nós. Glória a Deus. Estão felizes? Palaventos, pastor Roberto está aí. Ele tem estendido as mãos para a cidade mineira, abençoado o povo e Deus vai continuar abençoando através da sua pessoa. Presbítero Adão Carneiro, da congregação do bairro Imperatriz, está aqui o servo de Deus, família, e também os obreiros e todos que vieram do Imperatriz. Fiquem de pé por bondade. Estão aqui os nossos irmãos. Agradecemos a Deus pela vida deles. Deus possa abençoar a vida dos nossos companheiros. o presbítero irmão Edson, mafiolete, família, e os demais irmãos que vieram do Belé. Aqui estão eles, Deus abençoe. A alegria tê-los entre nós nesta noite. O presbítero da cidade da Mineirinha, irmão Márcio, de pé, o Márcio, presbítero da obra, sua família e os demais irmãos que vieram da Mineirinha. Obrigado, Deus abençoe. Então, aí, Deus abençoe a vocês. O presbítero irmão Edmilson, ele está chegando, né? Ele, o Edmilson, trabalha, mas já está subindo por aí. E os demais irmãos que vieram da Mineirinha, tem mais alguém que estão visitando? Está ali o nosso irmão André, o nosso pedreiro, e os demais irmãos, o irmão Cinda, esposo. A alegria, é tão sério, quando o Edmilson já está aí, Deus abençoe. É um prazer ter vocês conosco nesta noite. O nosso segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical, o presbítero irmão Josué de Andrade, e também o nosso líder do Departamento dos Adolescentes, está aqui o servo de Deus. Josué, os adolescentes aqui na Escola Dominical, é 100%. A bênção de Deus aqui, olha, então sempre parabéns, no domingo de manhã, os nossos adolescentes na Escola Dominical. Está aqui o nosso coordenador da... do... ADC TINS. Aí, o Josué é o nosso superintendente, segundo superintendente. Por enquanto, ele está com muito cargo e depois ele vai... Pode chegar aí, Edmilson, já estou fazendo a menção de você. Está aqui o nosso companheiro, presbítero e mãe Edmilson, que é o nosso dirigente ali da Minominha. Está aqui o servo de Deus, já apresentamos a igreja, a esposa, e está aqui o companheiro Edmilson, que é uma alegria tê-lo entre vós nesta noite. Bom, Marcos. A paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. Está conosco também Fabrício, ali da Santa Luzia, amigo do irmão Aria Silva. Onde é que está o Fabrício? Queremos apresentá-lo. Deus abençoe, querido. Você bem-vindo em nosso meio. Mais alguém da Santa Luzia que está conosco? Mais alguém? Gilson, Deus abençoe. Mais alguém que está conosco aqui na minha esquerda? Faça o sinal assim com a mão. Nós queremos te apresentar aqui no nosso meio. Todos nós. Amém. Então vamos estar de pé, vamos nos alegrar. Obrigado. Obrigado.